Mais um ano começou e junto com ele vieram novos sonhos, objetivos, metas e uma listinha cheia de filmes novos pra gente conferir, é claro. E como já é tradição aqui no Entretendo, nossa equipe pesquisou, votou e selecionou pra você ir de casa alguns títulos que prometem bombar durante esse ano. Já vou adiantando que não foi tarefa fácil eleger apenas 10 filmes em um ano, marcado por tantos lançamentos. Mas chega de enrolação e vamos ver quais são os filmes que compõem o top 10 do Entretendo, meu filho. 50 Tons de Liberdade Jamie Dornan e Dakota Johnson ou Christian Grey e Anastasia Steele estão de volta em 50 Tons de Liberdade. No terceiro e último filme da trilogia 50 Tons de Cinza, Christian e Anastasia estão casados e felizes, mas precisam se adaptar à nova vida. James Foley, o mesmo da série House of Cards, assume novamente a direção. E o filme promete seguir a tradição dos anteriores e levar milhões de espectadores aos cinemas. Já que em menos de 24 horas após a divulgação do trailer, o vídeo já tinha 2 milhões de visualizações no YouTube. 50 Tons de Liberdade chega aos cinemas nacionais no dia 8 de fevereiro. Após sua primeira aparição nas telonas em Capitão América Guerra Civil, agora é a vez de Pantera Negra ganhar seu primeiro filme solo. Depois dos eventos de Guerra Civil, T'Challa retorna para a isolada e avançada nação africana de Wakanda para tomar o seu lugar como rei. Porém, quando um velho inimigo reaparece no radar, o talento de T'Challa como rei e como Pantera Negra é testado e ele entra em um conflito que coloca o destino de Wakanda em risco. As expectativas para o longa são grandes. A previsão é de que Pantera Negra deve arrecadar entre 100 e 120 milhões de dólares em seu final de semana de estreia nos Estados Unidos, ficando à frente de Doutor Estranho e Thor Ragnarok. Estrelado por Chadwick Boseman, o longa ainda conta com Michael B. Jordan e Forrest Whitaker no elenco. Com direção de Ryan Coogler, Pantera Negra chega às telonas no próximo dia 15 de fevereiro. Tá chegando, meu filho! 15 anos após o lançamento de Lara Croft, Tomb Raider, A Origem da Vida, os fãs da franquia finalmente vão poder matar a saudade e conferir o reboot Tomb Raider, A Origem. O filme é uma adaptação do game Tomb Raider, lançado em 1996, que já rendeu dois outros filmes estrelados por Angelina Jolie, Tomb Raider, em 2001, e Lara Croft. Tomb Raider, A Origem da Vida, em 2003. No reboot, Lara Croft vai em sua primeira expedição para completar o trabalho arqueológico do pai e descobrir os dois segredos para limpar seu nome. Mas tudo muda quando a viagem se torna uma luta por sobrevivência. Uma das atrizes cotadas para substituir Angelina Jolie na trama era Daisy Ridley, de Star Wars. Mas a escolhida foi a sueca Alicia Vikander, vencedora do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por A Garota Dinamarquesa, de 2015. Tomb Raider, A Origem, chega às telonas no dia 15 de março. Os fãs do universo Marvel, assim como nós, estão mega ansiosos para a chegada da primeira parte de Vingadores Guerra Infinita. Com nomes como Chris Evans, Robert Downey Jr. e Scarlett Johansson, a produção promete reunir o maior número de personagens já visto em um filme de super-herói. Em Guerra Infinita, veremos Thanos chegando à Terra, disposto a reunir as joias do infinito. Para enfrentá-lo, os Vingadores precisarão unir forças com os Guardiões da Galáxia, ao mesmo tempo em que lidam com desavenças entre alguns de seus integrantes. Normal, né? Podemos arriscar que o longa não é apenas o mais esperado para 2018, mas sim um dos filmes mais aguardados do universo Marvel. Isso mesmo, Guerra Infinita promete lotar as salas de cinemas e bater recorde de bilheterias. O primeiro trailer do longa tornou-se um dos mais assistidos na história do YouTube. Mas será que ele vai superar as altas expectativas criadas pelos fãs? É isso, vamos ter que esperar até abril para saber. Com direção de Joe e Anthony Russo, Vingadores Guerra Infinita chega aos cinemas no dia 26 de abril. Solo, uma história Star Wars também é um filme muito esperado entre os fãs da franquia que é sucesso do mundo todo. Spin-off de Star Wars, Solo vai contar a história da juventude de Han Solo, um dos personagens mais importantes e amados da saga. O filme se passa antes dos eventos serem tratados em Star Wars Uma Nova Esperança. Solo, uma história Star Wars, começou a ser dirigido por Phil Lord e Christopher Miller, mas antes do final das gravações, eles acabaram sendo substituídos por Ron Howard, que fez extensas refilmagens. O filme tem estreia prevista para 24 de maio, anota aí, hein? Após o sucesso alcançado em seu primeiro filme solo, o anti-herói nada convencional da Marvel ganha seu segundo filme e promete lotar as salas de cinemas. Novamente protagonizado por Ryan Reynolds, Deadpool 2 volta a contar as aventuras calientes do ex-agente das Forças Especiais, que se tornou o mercenário Wade Wilson. Depois de sobreviver a um ataque bovino quase fatal, Wade luta para alcançar seu sonho e se tornar o barman mais gostosão de Mayberry, enquanto aprende a lidar com a sua perda de paladar. Achou essa sinopse meio esquisita? Isso porque Deadpool é zoeira sem limites. O filme tem direção de David Leite e Simon Kinberg na produção. Se você ficou ansioso para rever o mercenário tagarela mais amado das telonas, muita calma porque Deadpool 2 chega às telonas apenas em maio. E os fãs de Jurassic Park aguardam desde 2015 pela chegada do novo filme da série e estão ansiosos pela estreia de Jurassic World, Reino Ameaçado, que estreia nas telonas em junho. Na nova trama, um vulcão da ilha dos dinossauros pode entrar em erupção e ameaçar todas as espécies. O casal protagonista, novamente interpretado por Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, terá que entrar em ação para salvar os dinossauros da extinção. A trama completa ainda não foi revelada, mas se manter a mesma qualidade do antecessor, vai ser diversão garantida. Jurassic World, Reino Ameaçado, estreia em tela grande no dia 21 de junho. A espera foi longa, mas após 14 anos, a família de super-heróis mais famosa da Pixar está de volta para salvar o mundo de novos perigos. Sim, estou falando de Os Incríveis 2, que finalmente chegará às telonas em 2018. A sequência vai trazer de volta a família super-poderosa e vai começar exatamente onde o primeiro filme terminou. Mas desta vez, a Mulher Elástica é quem irá assumir a linha de frente contra os vilões, deixando o Senhor Incrível em casa cuidando do filho Zezé. Na sequência, dezenas de novos heróis serão revelados e o Senhor Incrível irá descobrir os poderes do filho mais novo. A direção segue com Brad Bird, também responsável por O Gigante de Ferro de 1999. Então já vai separando seu uniforme de super-herói, porque Os Incríveis 2 chega às telonas no dia 28 de junho. E o universo Harry Potter também está representado na lista dos filmes mais aguardados do ano. Sim, Animais Fantásticos dos Crimes de Grindelwald chega às telonas em novembro desse ano. No final do primeiro filme, Animais Fantásticos e Onde Habitam, o poderoso bruxo das trevas Gerardo Grindelwald, interpretado por Johnny Depp, foi capturado pelo Congresso Mágico dos Estados Unidos com a ajuda de Newt Scamander. Mas cumprindo sua ameaça, Grindelwald escapou e começou a reunir seguidores que, em sua maioria, desconhecem seu verdadeiro propósito, elevar os bruxos de sangue puro para dominar todos os seres não mágicos. Animais Fantásticos dos Crimes de Grindelwald chega aos cinemas no dia 15 de novembro. E para fechar com chave de ouro a lista de lançamentos de super-heróis, Aquaman chega às telonas no dia 21 de dezembro. Após mostrar toda a sua força em Liga da Justiça, agora o Aquaman, interpretado por Jason Momoa, aparece em seu primeiro filme solo como líder relutante em Atlântida. Nesse tempo, os humanos passaram a poluir cada vez mais os oceanos ao redor do mundo, fazendo com que os atlantes comecem a se preparar para invadir a superfície. No elenco também estão confirmados Willem Dafoe e Nicole Kidman. Com direção de James Wan, mais conhecido por dirigir obras de terror, Aquaman é a única estreia da DC em 2018. Será que vai fazer mais sucesso que Liga da Justiça? Ainda vamos ter que esperar um pouquinho para saber, porque o filme estreia apenas em dezembro. É, pessoal, 2018 está recheado de grandes produções dos mais variados gêneros e para os mais diferentes gostos. Infelizmente, não deu para colocar todos os lançamentos que vêm por aí. Afinal, eles são muitos, não é mesmo? Mas continue nos acompanhando, porque vamos trazer ao longo do ano nos outros quadros do Entretendo, como Vale a Pipoca, Cine Clube, muitos outros lançamentos que vêm por aí. Não vai perder, hein? Legenda por Sônia Ruberti